Oi pessoal, beleza? Você sabe dizer o que significa cabo de força? Cabo de força significa um cabo que leva energia, certo? Que liga um dispositivo qualquer, beleza? Só que existe alguns modelos de cabo de forças. Então as pessoas sempre procuram a gente aqui na loja perguntando sobre cabo de força. Ah, eu quero um cabo, mas não fala nem cabo de força, né? Eu quero um cabo que liga esse rádio, eu quero um cabo que liga aquele computador ali, eu quero um cabo para ligar a minha batedeira elétrica, o meu secador de cabelo. As pessoas procuram, geralmente esses cabos de força, eles dão muitos problemas, né? Porque as pessoas futupam para um lado e para o outro, ligam, desligam, tiram de um bocal, botam no outro, e estão sempre dando problema. E as pessoas não sabem distinguir a diferença de um cabo para o outro. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Cabo de força. O vídeo é muito rápido, bem objetivo, porque é uma coisa muito simples, né? Que as pessoas procuram toda hora, o dia a dia. Eu costumo dizer e volto a repetir que meus vídeos são muitos, muitos populares, né? Não tem linguajar técnico, apesar de porque eu não sou técnico, eu não sou formado em engenharia, tecnologia, não sou mecatrônico, não sou engenheiro elétrico. A gente só tira dúvidas das pessoas do que vem sempre na loja aqui, pessoas perguntando sobre esses assuntos comuns, né? Sobre esses dispositivos comuns do dia a dia da galera aí. Beleza, pessoal? Então, cabo de força nada mais é do que um cabo de energia. Um cabo de energia. Antigamente, não é antigamente, né? Anos atrás só tinha um tipo de cabo de energia, que era esse aqui, ó. Esse aqui é um famoso cabo 8, né? 8 por causa desse biquinho dele aqui em forma de 8. Então, as pessoas falam-se cabo 8, entendeu? Mas, na verdade, esse aqui é um cabo de força. Porém, se a gente for falar de uma forma um pouquinho só mais técnica, é um cabo de força chamado cabo 8. Isso aqui usa muito para ligar rádio, até mesmo secador de cabelo, aquelas maquininhas de cortar pelinho do nariz. São dispositivos fracos, né? Mas rádio, então, 99% dos rádios ligados com esse tipo de cabo de força aqui. É um cabo, a gente costuma até dizer, é bem popular falando, né? Ele é um cabo de rádio. Quando a pessoa, ah, eu quero um cabo de força para ligar um rádio, assim, assim, assim. A gente já sabe que é um cabo 8. O cabo 8 é um cabinho de rádio comum. Então, existe esse cabinho aqui, que é o cabo mais comum hoje para se ligar um rádio, por exemplo. É esse cabinho aqui, beleza? A gente vende separado na loja. É um cabinho de força, que algumas pessoas conhecem como cabo 8 ou cabo de rádio, beleza? Agora, de um tempo para cá, vieram os cabos de três pinos, né? Esses cabos de três pinos aqui, esse pino do meio aqui é terra. Aqui é positivo, negativo ou vice-versa. E aqui é um terra, beleza? As ligações elétricas de hoje em dia está sendo ligado com esses interruptores de três pinos para justamente ter esse terra aqui. É uma questão de proteção dos aparelhos, né? Quanto mais você ter essa proteção dos aparelhos, menos aparelhos queimam. Mas, na verdade, as pessoas não gostam muito desse... desse... pinozinho aqui do meio, não. E, geralmente, elas tiram esses pinos. Por quê? Porque são bilhões de interruptores que têm dois pinos na parede das casas. Então, ninguém troca. As pessoas compram os aparelhos novos e tiram esse pino aqui do meio. Então, esse aqui é um cabo de força chamado-se... para PC. É um cabo de força para computador. Ele tem esse formato aqui, ó. Justamente para ligar o monitor do computador no computador. Beleza? Também usa-se ele para ligar o PC, o próprio computador, no no-break ou no próprio interruptor da parede. Ele também é usado para isso. Mas, 99% desse tipo de cabo aqui liga-se o monitor. Monitor de computador. Beleza? Então, isso aqui é um cabo de força para ligar monitor. Beleza? Às vezes, as pessoas confundem. Ah, eu quero um cabo VGA. VGA é aquele cabo que liga o monitor no PC, mas é para levar a imagem. Não é para levar a energia. Para levar a energia é isso aqui. Lembrando você, mais uma vez. Energia é cabo de força. Quando se fala cabo de força, é energia. Leva-se a energia, né? Conduz a energia da parede, da saída de um dispositivo, né? Que seria um rádio, uma TV, um aparelho doméstico, um computador. A fonte que está alimentando ele, que seria o interruptor na parede, ou no-break, ou filtro de linha, alguma coisa assim. Então, isso aqui liga o PC. Beleza? Nesse formato aqui, dessa cabeça aqui, com esse formato. Beleza, galera? Então, é um cabo de força para ligar a PC. Existe esse cabo de força aqui, também com os três pinos, com esse pino terra aqui, que a gente chama ele de tripolar. É um cabo de força tripolar. Justamente porque ele tem três pinos aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esses três pinos aqui. Então, a gente chama ele de cabo de força tripolar, por causa desses três pinos. Ele é muito usado para ligar em fonte, em fonte de alimentação. Essas fontes, esses aparelhos de sinal via satélite, usa muito. Essas fontes que ligam televisão, também usa muito esse cabinho aqui, ó. É um cabo de força tripolar. Então, era só isso que eu tinha que falar com vocês hoje, porque aí vocês pensam assim, poxa, mas o vídeo vai falar só disso, só desses três tipos de cabo de força. Existem outros tipos de cabo de força, mas que não se usa muito, assim, em casa, residência. Então, a grande... As pessoas procuram muito sobre essa informação de cabo de força. Esses três tipos aqui, são os que causam a maior dúvida. É esse cabinho aqui, que a gente fala cabo de rádio, ou cabo de cabinho 8, beleza? Esse cabinho aqui, que é o cabinho, né, de ligar o PC no computador, ou esse cabo tripolar. Por causa dessas três pontinhas aqui, a gente chama ele de cabo tripolar, que liga a fonte de alimentação no dispositivo que você está usando para poder te fornecer algum benefício, beleza? Então, hoje eu queria falar sobre esses três cabos de força. Só recapitulando. Cabo de força, quando fala assim, cabo de força é o cabo que conduz a energia da parede, da saída do interruptor da parede, ao seu dispositivo que está sendo ligado. Beleza, galera? Então, sempre que você for na rua comprar um cabo para ligar seu rádio, ligar sua TV, ligar seu aparelho, qualquer tipo de aparelho doméstico, aparelho de som da sua casa, ou alguma máquina, alguma coisa, você vai comprar um cabo de força. Aí você tem que saber que cabo de força é esse que você precisa comprar. Se você não sabe, tem esses três modelinhos aqui. Existem outros modelos também. Aí é melhor você pegar o cabo velho, o cabo antigo, e levar na loja para você ter a certeza do cabo que você precisa comprar. Beleza, pessoal? Galera, o vídeo é feito com carinho, tá? É um vídeo simples, bem simples, que a gente, assim, a gente faz, porque é tanta pergunta que chega na loja a respeito dessas coisinhas tão comuns, né, do dia a dia, mas que as pessoas não se atentam a esses detalhes. Então, a gente faz os vídeos em cima dessas detalhezinhas comuns, dessas curiosidades comuns que as pessoas chegam na loja perguntando. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para a gente poder crescer com o canal. O vídeo é feito com muito carinho, muito amor para vocês, para agregar valor, trazer conhecimento para vocês. Beleza, galera? Forte abraço, que Deus abençoe e, como sempre, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Fica com Deus! Tchau, tchau!